Doutora Pinsk, você acha que o governo esperava toda essa repercussão? Quanto isso impacta o governo? Não dá para a gente adivinhar exatamente o que o governo esperava. Agora, evidentemente, o governo federal tem alguns comportamentos, alguns hábitos evidentes. Eles testam a coisa até o limite e aí vão ver o que acontece. E isso é um jogo bastante perigoso. O Senna está falando de ser eleito. A gente ouviu, todo mundo recebeu, eu recebi também, muitos posts em diferentes mídias sociais discutindo a questão de, afinal de contas, ele não foi eleito para governar. Essas mesmas pessoas elegeram o parlamento. Essas mesmas pessoas, inclusive eu, você, nós todos, o telespectador, nós elegemos deputados e nós elegemos senadores. Quer dizer, a tentativa de passar por cima do parlamento tem um nome, é bonapartismo, tem até um nome histórico. O que é isso, historicamente falando? Que é bom dar uma puxada histórica para perceber. É tentar governar diretamente com o apoio popular, alegando que essa é uma forma democrática de governar. Acontece que não é, uma vez que existe de fato um parlamento, que o parlamento de fato foi eleito e que ele tem que ser ouvido. E que se nós elegemos um parlamento ruim, nós é que estamos errados e da próxima vez temos que eleger um parlamento bom.